Música Então esse projeto de passaporte de poder qualificar e habilitar os moradores para o futuro, para o próprio emprego aqui em Maricá, isso é fantástico. Meu sentimento é de me formar e poder contribuir no meu município. Acredite, porque o município acredita em você. Música Primeiramente eu não me via fazendo faculdade por questões financeiras. Agora chegou a minha vez e vai ser essa que eu vou abraçar, porque se chegou essa oportunidade, é a oportunidade que Deus colocou para mim. E graças a ele, graças ao poder público, graças à população, a gente tem, conseguimos, né, o passaporte universitário para a população de Maricá. Música Como família, a gente só tem que agradecer a Deus e agradecer ao passaporte, né. Hoje em dia a gente vê no nosso estado que está, o nosso Brasil, ter essa oportunidade como Maricá está tendo. É uma oportunidade para muitos. Música 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 Música